Hoje, a nossa conversa aqui no estúdio, para a gente entender melhor o que está acontecendo no país, é com o cientista político Paulo Nicole Ramírez, professor da Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo. Boa noite. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Professora, queria que o senhor falasse, para a gente começar essa conversa, a sua avaliação sobre a legitimidade desse processo de impeachment. Bom, é um processo que, em linhas gerais, demonstra o que é o patrimonialismo no Brasil. As velhas oligarquias, seus descendentes, ocupando os cargos no Congresso, estão tentando, mais uma vez, derrubar um presidente da República. Então, isso demonstra, no final das contas, que existe uma tremenda de uma artimanha, um golpe, na verdade, contra a presidenta. Não há, até agora, nenhum indício de participação direta em qualquer ato considerado de corrupção. Então, do seu ponto de vista, é golpe. Sim, uma vez, aliás, o motivo principal é o Eduardo Cunha. Ele não é a pessoa que tenha mãos limpas para executar qualquer processo como esse. Me parece muito mais um ato de vingança, um ato de retaliação contra o próprio governo do PT. Professor, na sua opinião, esse processo foi construído, até por esses personagens políticos que o senhor citou. Houve mesmo esse processo de construção desse impeachment? Claro, se a gente observar qual é a peça, que é a questão das pedaladas fiscais, e observarmos que outros governos anteriores à Dilma fizeram as pedaladas, talvez de maneiras mais escandalosas até mesmo, então a gente vê que o processo não tem legitimidade. Fora o fato de que outros governadores, em exercício, também realizaram pedaladas. Então, se a Dilma sofrer o impeachment, outros tantos governadores também terão que passar pelo mesmo processo. Então, é para se pensar que tipo de justificativa se está procurando. É uma justificativa um tanto vazia para que legitime um impeachment. Essa é a grande questão. E até o senhor citou essa questão dos governadores também terem cometido esses mesmos pedaladas, como estão falando, e nesse sentido a mídia também não mostra esse outro lado. Qual é o papel da grande mídia? Assim, a grande mídia, a gente precisa alertar o telespectador, ela está relacionada a essas classes patrimonialistas. Leiam-se as oligarquias, antigos latifundiários, descendentes de famílias de escravocratas, enfim. Então, e aqui em São Paulo a questão da Fiesp, etc, enfim. Mas o fato é que a grande mídia, sobretudo a Rede Globo, ela jamais vai expor os interesses de fato da população, se não do seu próprio umbigo. Então, é óbvio que todas as críticas são direcionadas ao PT. E muitas vezes se esquecem outros tantos políticos que são mencionados muitas vezes em delações premiadas, que é o caso também do S. Neves, né? Vejam que, por enquanto, ele se mantém intacto no seu posto e a imprensa, principalmente a grande mídia, acaba transformando esse sujeito numa espécie de santo, né? Isso não pode acontecer. Uma mídia democrática, ela parte do pressuposto que os próprios jornalistas não podem se censurar. E é isso que a Globo, a Veja, acabam fazendo. É bom que se diga isso. Agora, uma mídia democrática, ela precisa investigar, precisa denunciar vários partidos, não só o PT, e da mesma maneira. Isso seria uma forma mais legítima de conduzir o processo, pelo menos do ponto de vista dos meios de comunicação. Isso não está ocorrendo. Então, é o traje, do ponto de vista democrático, o que a Rede Globo, a Revista Verde estão fazendo. Agora, professora, a pesquisa da Atafora também mostrou uma reversão da opinião dos brasileiros em relação ao impeachment. Nem todos agora são tão radicais, são tão favoráveis ao impeachment. Eu queria que o senhor falasse sobre o papel das manifestações, até para ajudar a estabelecer um debate e mostrar esse outro lado. Sim, não só foram as manifestações, mas também, até mesmo as redes sociais fortaleceram isso. Se a gente dependesse apenas da grande mídia, certamente o governo do PT já teria caído, até mesmo um golpe militar poderia ter ocorrido. Mas hoje a internet faz um contrapeso fantástico contra a grande mídia. E demonstrando outras versões, até mesmo listas completas que não foram divulgadas em outros meios de comunicação. Então, tudo isso faz com que a população tenha acesso, quase que de uma maneira informal, a esse tipo de informação. Fora o fato de que, saindo a Dilma, quem assume é o Michel Temer. E o Michel Temer também não é uma das figuras mais ingênuas e puras que existem no cenário político. O seu sucessor passa a ser o Eduardo Cunha. Então, o que está ficando claro para a população é que, de fato, isso é uma conspiração política. Ingênuos são aqueles que não percebem isso. E ingênuos são aqueles que apenas se informam do que está acontecendo a partir dos grandes meios de informação. E, professor, era possível o senhor imaginar que, em 2016, a democracia do Brasil estaria em risco? Como é o momento que nós estamos vivendo agora? É um absurdo o que está acontecendo hoje. A luta pela democracia durante a ditadura foi intensa, custou a vida de muitas pessoas. Houve um pacto nacional, inclusive com antigos setores conservadores que aprovaram a ditadura. Enfim, foi uma construção social. Talvez, entre todas as nossas constituições, essa tenha sido a mais progressista, aquela que nos conduziu à democracia. Então, ver pessoas que, 20, 30 anos atrás, apoiaram o processo de redemocratização, hoje atuando contra ela, é ultrajante. Isso inclui, inclusive, o nome de Fernando Henrique Cardoso, de quem menos poderia se esperar uma posição a favor do impeachment. Então, tudo isso acaba mostrando o quanto a democracia é frágil no Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda, um dos grandes intérpretes, sociólogos, historiadores do Brasil, ele dizia que os regimes democráticos no Brasil, na melhor das hipóteses, servem para, de alguma maneira, alocar os interesses patrimonialistas, os grandes latifundiários, na esfera pública. Nós nunca separamos o público do privado. Na verdade, o Estado acaba sendo uma espécie de puxadinho das grandes fazendas ou dos interesses dos grandes industriais brasileiros. Enquanto isso não for feito, fica muito difícil discutir, de fato, o que é democracia. Está ótimo. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado.